Boa noite, companheiros e companheiras. Vocês me escutam bem? Sim? Maravilha. Queria pedir para a nossa equipe de comunicação que estamos aqui para esse nosso debate de hoje. É um slide que já foi enviado. Vai ser muito importante para o nosso debate. Enquanto projeta, eu quero cumprimentar aqui essa nossa mesa, o Tiago dos Reis, influenciador digital, que eu sigo sempre no Instagram, no TikTok, no Twitter, e tem feito um trabalho muito importante. O Paulo, que falou antes de mim, trouxe reflexões muito ricas. A Ana Flávia Marques, doutora em ciência da comunicação, que eu já conheço de longas datas, das lutas, dos movimentos. Quero cumprimentar toda a Perseu Abramo, na pessoa do nosso presidente Okamoto, o nosso Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras que estão fazendo esse debate. Na pessoa da nossa presidenta Gleis, da minha dirigente Camila Moreno. Alegria, gente. Olha, como o nosso tempo está curto, está projetado aqui agora esse nosso slide. Eu vou seguir um pouco do nosso argumento por ele, tá bom? Maravilha. Olha, então, a comunicação nos últimos anos vem alterando a nossa forma de se relacionar, de conviver, de definir os nossos valores, de entender tudo e também nos entenderem quanto sujeitos. Até pouco tempo atrás, existiu um debate no campo da esquerda de uma dicotomia entre rua e rede, uma crítica muito forte, das redes sociais, como se fosse uma coisa separada da outra. O que nós aprendemos fortemente é que essa dicotomia não pode existir. Já que mobiliza a rua e a rua aumenta a rede. É uma relação de profunda troca a partir dessas novas sociabilidades que são inauguradas. Pode passar. Então, com a Web 2.0, desde os anos 2000, a gente vê essa segunda fase da internet e nós entendemos que foi o que trouxe o maior nível de interatividade social, que construiu, inclusive, novas formas de interação entre os usuários e que foi caracterizada por ser o berço das redes sociais. A Web 2.0 também trouxe essa mudança de paradigma de como é que nós utilizamos hoje a internet. Pode passar. Então, hoje, as pessoas passaram a se informar pelas redes sociais. Perceba, 41% dos brasileiros usam as plataformas online para se informar sobre a vida, sobre o mundo e informações básicas do cotidiano. A primeira rede social ainda continua sendo o WhatsApp, 38% para busca de notícia e nós temos 68% de popularidade. A segunda, o YouTube, o terceiro, o Instagram, o quarto, o Facebook e, para nossa surpresa, o TikTok que passou o Twitter e alcançou o quinto lugar desse ranking. Pode passar. Então, essa ascensão do populismo das redes sociais caminhou junto com o processo de calcificação da opinião pública. Esse conceito de calcificação é trabalhado no livro O Poder do Abismo, que eu, inclusive, super indico, do jornalista Felipe Nunes, do Thomas, que trazem elementos da conjuntura e das últimas eleições para a gente entender como é que nós chegamos nesse patamar onde as polarizações estão calcificadas. falsificadas, ou seja, entre a eleição e sai a eleição, nós temos ali aqueles 30% de pessoas que estão com Lula, 30% de pessoas que estão com Bolsonaro e 30% de pessoas que estão flutuando entre os dois campos e são disputadas em cada eleição. E o impacto das plataformas nesse contexto geopolítico também alterou a forma como as pessoas consomem notícia e também se comunica. Pode passar. Então, quais são as características dessa comunicação populista que nós estamos vivendo, que estudiosos têm apresentado para a gente? Primeiro, aquela que apresenta uma visão maniqueísta da política e do mundo, é o tempo todo a luta do bem contra o mal. Essa calcificação traz para a gente na ascensão da polarização a luta de Bolsonaro versus Lula, é o comunismo versus a noção patriotista, é o conservadorismo versus a ascensão das lutas contra as opressões. Então, são dois polos sempre e como se a gente estivesse num cabo de guerra à medida que a gente puxa de cá para avançar em direitos, eles vão puxar do lado de lá para manter as hierarquias de privilégio. Segundo, o uso de proporções cósmicas para enfatizar aquilo que significa moral e justificar argumentos, por exemplo, criando aqueles pânicos, a nação está sendo destruída pelos opositores, há um mal que precisa ser combatido. Terceiro, o confronto entre o bem, que é o povo, e o mal, as elites, que está o tempo todo nos argumentos de ambos os polos utilizados de formas diferentes. Quarto, quando atribui também aos opositores e às minorias o papel de inimigos, o ser a ser combatido e tratado muitas vezes como algo maligno. A extrema-direita tem utilizado muito disso em todas as suas plataformas. Quinto, quando utiliza argumentos a favor de uma dita transformação do sistema, que a gente nem pode dizer assim, porque não é uma lutante sistêmica, pelo contrário, é para continuar a manter hierarquias de privilégio, mas há sempre um sistema a ser combatido nessas falas. E o sexto, quando adota uma atitude daquele vale-tudo para poder caçar like, crescer, então a disseminação de fake news, aquelas notícias que são hiper sensacionalistas. Pode passar. Então as pessoas têm cada vez mais consumido apenas o que tem a ver com as suas crenças, porque o algoritmo das redes sociais tem trabalhado para afunilar os conteúdos que nós recebemos à medida em que nós curtimos e compartilhamos determinadas visões e perspectivas, são essas visões e perspectivas que passam a chegar para você. É aquilo que a gente chama da nossa bolha, aquele desafio presente em todo debate político de comunicação. que é de furar realmente essa nossa bolha. Eu sou deputada federal, fui vereadora em Uberlândia e também fui candidata a prefeita agora nesse último pleito de 2024. Fiquei em segundo lugar numa eleição em que eu era o alvo do bolsonarismo, da extrema direita, do conservadorismo, das elites, do agronegócio, eram todos os candidatos contra mim e eu pude sentir isso na pele. Por mais que a gente às vezes tentava produzir conteúdos para chegar em públicos diferentes, o algoritmo mesmo trabalha contra nós, ainda mais agora que nós temos a inserção de pessoas que têm posicionamentos políticos declarados, como o Elon Musk, donos de uma grande rede social, como é o Twitter. Da mesma forma, o alcance e a disseminação das fake news. Eu convivi com isso também diariamente na campanha e era uma produção de fake news massiva, oito, dez fake news por dia, o que colocava para a gente também aquele desafio. E agora? A gente responde a fake news, fala que é mentira e dali a pouco a gente fica só por conta de responder fake news ou a gente segue o barco, toca a nossa pauta, pauta mais do que é pautado, mas também corre o risco dessa fake news se consolidar enquanto uma verdade absoluta daqui a pouco a gente não consegue mais reverter. Quando a gente fala de eleições polarizadas, como essa que eu enfrentei agora, que era todo um campo contra a nossa candidatura, o nosso desafio é maior ainda, porque mistura temas locais com temas nacionais, com pautas que eles atuam em contexto nacional. Pode passar. Então, hoje, nós temos novas características também dessa comunicação. Há um declínio do tráfego pago para sites de notícia para uma queda de 48% no Facebook, 27% no Twitter, 10% no Instagram, ou seja, não é simplesmente colocar aquele conteúdo que ele vai fazer chegar nas pessoas. Esse tráfego agregado para sites, notícias, ele caiu 48% anteriormente no Twitter, essa redução foi de 27%. As redes sociais se tornam esse mecanismo de busca e as plataformas de vídeo estão reformulando também essa estratégia de entrega de conteúdo. O foco das empresas nesses criadores de conteúdo, um formato de conteúdos mais envolventes, vídeos curtos, são utilizados cada vez mais também na política para reter a atenção do público dentro dos seus conteúdos da sua plataforma. Pode passar. Então, nós temos hoje novas características dessa comunicação. Há uma fragmentação desse consumo de notícias, a atenção está cada vez mais fragmentada, são várias plataformas que o usuário pode utilizar, mas há mais de uma década há a predominância exclusiva do Facebook e do YouTube nessa busca ativa. O TikTok é o novo Google da comunicação para a geração Z. As pesquisas estão mostrando que hoje 46% das pessoas de 18 a 24 anos utilizam a ferramenta de busca no TikTok para acessar alguma informação enquanto apenas 5% optam pelo YouTube e 21% pelo Google, ou seja, há uma mudança inclusive na ferramenta de busca. Pode passar. E essas novas características também trazem para a gente um novo desafio, né? Da busca do TikTok pela geração C, o crescimento do consumo de vídeos para acessar notícias e também os influenciadores e criadores de conteúdo como comentaristas partidários, comentaristas da política. Então, até pouco tempo atrás, o vídeo de um artista era muito importante para definir, influenciar no voto de eleitores o apoio de políticos renomados, de parlamentares com muitos mandatos já consolidados na política. O que a gente tem visto nas novas eleições é inclusive um papel forte dos influenciadores e criadores de conteúdo também aí nessa opinião do voto. Pode passar. Então, dentro dessas novas características das redes, o que a gente tem percebido que pesquisadores têm mostrado é que o alcance tem crescido, o grau de compartilhamento tem crescido. Quando você consegue fazer cortes de pequenos trechos, entrar em trendes que já estão rolando nas redes sociais, ou seja, assuntos que já estão em alta e a partir daí politizam. Ao contrário do que a gente tinha antes, que eram grandes peças de marketing, hoje, nas redes sociais, quanto mais amador têm parecido um conteúdo, mais alcance ele tem tido. O que antes era, né, menos espaço para tribuna e discursos com anúncios tradicionais, o que antes era discurso de tribuna e anúncios tradicionais, hoje, nós estamos vendo o crescimento, sobe o alcance quando os políticos se mostram ativos, dinâmicos, quando a gente humaniza essa atuação política e aproxima do cotidiano também das pessoas. Tem crescido quando tem uma autenticidade no visual, você tem que se diferenciar na multidão, não adianta falar mais do mesmo, quando a gente consegue construir conteúdos quase que exclusivos e tem descido quando a cara desse conteúdo, desse material é a cara de um político tradicional, padrão, aquela coisa que parece ser muito institucional. E eu acho que isso é um desafio do nosso governo, do nosso partido, da nossa militância ainda. A gente insiste que a comunicação da disputa de narrativa ainda é a comunicação institucional.gov quando todos os índices e pesquisas mostram justamente o contrário. O que mais repercutiu nas redes sociais nessas eleições não foram aqueles atos de comício formal, era quando a atividade de campanha era quase uma micareta, olha o que Bolsonaro fez com aquelas motossiatas que virou escola para o Pablo Marçal fazer também. A capacidade de apresentar pautas únicas. Antes, o que a gente fazia, a gente ter uma densidade também maior, era aqueles discursos todos setorizados. Essa última eleição também mostrou para a gente que quanto mais se tem um foco numa linha argumentativa e em pautas, mais há também uma tendência de crescimento. O que muitos estão utilizando também é esse discurso de massas em contraponto àquele discurso segmentado. O que eu já disse da opinião de influenciadores digitais que não são mais só celebridades artistas, é a celebridade e esse artista da rede social e também a utilização de coisas mais com viés de humor, do TikTok, que tem a capacidade de viralização. Nós precisamos incorporar a disputa da comunicação como algo central para a disputa de narrativas, de valores, de corações e mentes da esquerda brasileira. Nós temos visto que essa onda global de ascensão ainda da extrema direita nos impõe muitos desafios. Uma comunicação de massas capaz de chegar nas pessoas de forma segmentada é fundamental. Isso é algo que nós não conseguimos ainda enquanto campo político desenvolver. Eu percebi isso na minha realidade mesmo, no meu dia a dia. Agora, nessa eleição, a minha tia que é dona de casa, trabalhadora doméstica, ela diarista, ela recebia de vez em quando uns conteúdos no WhatsApp dela falando de família, de Deus, de que candidatos do PT atacariam a família, essa constituição. E o meu tio, que é um cara que é tapeceiro, mexe com a forma de imóveis, ele recebia conteúdos no WhatsApp dele segmentados, falando de arma, de bandido bom e bandido morto, ou seja, há uma segmentação também dos dados para falar com as pessoas aquilo que elas têm mais interesse também em ouvir. Não adianta a gente querer produzir, neste tempo histórico, uma comunicação generalatista que vai atingir todo mundo da mesma forma, com a mesma mensagem, o mesmo conteúdo. Pelo contrário, eu sonho com um dia que a gente tenha aqui na Fundação Perseu Abramo uma grande escola de influenciadores e comunicadores digitais, que a gente tenha um dia uma escola de hackers e digitais influencers e que a gente possa fazer também do ciberativismo uma atuação política muito importante da esquerda brasileira. Mas, tudo é só para iniciar o debate, eu quero também ouvir vocês um pouco mais. Muito obrigada. 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 Obrigada.